Já que nós vamos falar sobre tipos no TypeScript, é importante você entender agora a diferença entre type annotations, ou anotação de tipos, e inferência de tipos. Então, para esse cliente de source, nós vamos pegar esse arquivo main.ts, e nele aqui eu vou declarar uma var bem simples. Então, aqui eu vou declarar uma var com let mesmo. Essa var vai chamar name, vai armazenar o nome, e aqui eu posso trabalhar com annotation types. Ou seja, anotação de tipos. Então, passo um, dois pontos, e falo o tipo. Olha, eu falo essa variável, vai ser do tipo string. Isso daqui é o annotation types. Então, estou falando que essa nossa variável é o name, o tipo dela é string. Aqui está dando um e-flank, essa variável já está redeclarada, então veja aqui, é importante a gente passar o mouse por cima para entender essas diferenças. Na realidade, essa variável não está criada ainda, mas ele pode estar pegando cache de outros projetos. Mas, enfim, o grande ponto aqui nesse caso, que se eu comprei esse projeto de qualquer forma, ele vai ter essa variável name em outro arquivo, que é o que ele está reclamando aqui, o que a gente pode fazer? Eu posso, como permite trabalhar com módulos, simplesmente vou fazer aqui uma export. E aqui eu exporto um vazio, só isso. Pronto, aí eu estou trabalhando que essa cara fosse um módulo, e estou exportando esse módulo aqui. No caso, eu exportei nada, mas está em paz. Já parou de dar aquele erro. Beleza. Então, isso daqui é um annotation type, onde eu estou falando exatamente, a nossa variável name, ela é do tipo string. Então, se eu tento pegar aqui a nossa variável name e colocar um string, ele vai permitir. Então, está aqui. Mas, se eu pegar a nossa variável name e tento passar, por exemplo, um number, ele já não aceita. Então, veja que isso daqui não é permitido. Isso aqui é muito bom, porque evita eu perder tempo. Tentando acertar o tipo da variável. E evita bugs também. Pode apostar que evita bugs, com certeza. Beleza. Então, isso aqui é um annotation type. Outra forma que eu podia fazer também, que é permitido, é eu fazer isso aqui. Já declaro ela como string e mando receber um string. Isso daqui, vou até deixar comentado o exemplo anterior. Isso daqui é permitido. Dessa forma aqui. Mas, se você tiver, por exemplo, um liter instalado aqui, fazendo a verificação de qualidade, o código, etc., ele pode reclamar e falar, porque a gente já está trabalhando com o notation type, onde eu falo que essa variável é do tipo string e eu estou setando o string nela. Isso daqui é permitido, mas dependendo da configuração você tiver, pode te dar erro. Você fala, olha, ficou redundante. Você está falando que ela é string e já está mandando o string, então não tem necessidade. Aí, para esse caso, o que você pode fazer também? Algo que o próprio TypeScript consegue acertar o tipo automaticamente. Você pode trabalhar com inferência de tipos, que é o grande ponto que eu quero mostrar aqui. Então, eu posso criar uma variável aqui, qualquer nome, ela pode ser idade, por exemplo, age. E aqui eu falo, não falo tipo, mas simplesmente eu atribuo um valor. Por exemplo, eu atribuo um valor aqui de 90. Então, eu vou falar aqui, a idade é 90 anos. Então, se eu fizer aqui um console.log e simplesmente pegar a nossa variável aqui, fazendo um type of nela, você vai ver que ela é do tipo number. Porque ele consegue setar esse tipo automaticamente, que é a inferência de tipos. Então, nós temos aqui esse nosso annotation type, onde eu passo diretamente na variável qual é o tipo dela. Aí, você pode dizer sim ou assim. E aqui nós temos a inferência, onde eu simplesmente crio a variável, atribuo um valor de full nela, ele automaticamente sabe o valor dessa variável. Isso daqui, eu já não posso fazer. Já fica vago. Nossa variável age. Até permitiu aqui, mas isso daqui não é uma boa prática, porque eu não sei o tipo. Então, se eu não sei o tipo, no final das contas, trabalhar com type script não faz sentido algum. Então, basicamente, o que eu queria mostrar é isso. Então, nós temos o annotation type. Saiba disso. Que é a anotação de tipos. E inferência types. Que é justamente isso daqui. A gente está inferindo um valor. E automaticamente, ele já sabe que essa variável é do tipo number. Se eu tivesse colocado um true, automaticamente seria um tipo boolean. E assim por diante. E assim por diante.